Seu Prefeito Seu Prefeito Seu doutor, se dista malu 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 Seu doutor tá saindo escondido Ele quer pôr um crime nas costas Dessas coisas que nunca vão ver Seu doutor se vista maluco 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 Zinhazinha está chegando Zinhazinha saiu escondida Ela vai pôr um crime na noite Que é pra noite nunca mais ter fim Zinhazinha está chegando Zinhazinha saiu escondida Ela vai pôr um crime na noite Que é pra noite nunca mais ter fim Sinhazinha, seu doutor, cientista maluco, senhor capitão Sinhazinha, seu doutor